No primeiro jogo eu não sabia o que eu fazia, se eu dava risada, se falava um dia, se eu dava tchau, se eu ficava sério. Foi meio complicado, mas acabei entrando no jogo no Pacaembu e ali começou toda a história. Eu fui muito feliz jogando bola na rua, era tudo o que na época eu acordava já querendo jogar bola na rua. Eu tinha ido para a escola, então eu chegava da escola na rua e ficava até a noite jogando bola. Então eu tive uma infância muito feliz, juntamente com os meus amigos, que ajuda, acho que no jogo rápido, naquela malandragem brasileira. Mas fui muito feliz jogando futebol na rua. Eu tive muitos, tive muitos treinadores que me ajudaram. O Lima, acho que é um cara que leva um carinho muito especial, entre outros também que eu tive. O Lima, para você ter uma ideia, quando me falaram que ele existia jogando, porque ele jogava salão, ele tinha o quê? Ele tinha 13 anos, 13 anos. Eu fui ver o jogo de salão. Fiquei encantado com o que ele apresentou, mas eu queria ver no campo como é que ele iria se comportar. Aí falei com o pai dele, o Zito, naquela época era o diretor do departamento Amador, e falei para o Zito, falei, Zito, nós estamos com um probleminha meio... O menino tem uma capacidade incrível, eu acredito que ele, com o trabalho que vai ser feito com ele e tal, ele vai melhorar, sabe, tecnicamente, inclusive, posicionamento, essas coisas todas. Só que ele tem 13 anos e nós não temos essa categoria. O Zito falou, você acredita também? Eu falei, eu acredito. Ele falou assim, então nós vamos criar essa categoria. E criou. Acho que o salão foi muito importante na minha vida, nesse quesito da habilidade, do raciocínio rápido, das movimentações curtas. Acho que o salão é fundamental na vida de um atleta. E na minha, foi muito. Eu cheguei aqui também, peguei um garoto subindo da base, um cara que já tinha um certo nome, já tinha se firmado como profissional. Também teve as suas dificuldades, que foi se adaptando a cada momento, a cada dia. É um moleque que se dedicava ao treino como ninguém, se prepara muito bem para o jogo. Então, assim, eu fico feliz em ser o amigo, né? Mas ver também o seu crescimento diariamente. E ver o que ele está se tornando, o que ele é a realidade hoje no futebol mundial. O Santos, principalmente, estava numa situação muito complicada quando eu cheguei. Mas a gente tinha um bom time, tinha bons jogadores, tinha um diferente, que era o Neymar. Então, foi uma coisa que facilitou e é uma conquista também muito difícil e a gente conseguiu. Todos fora de série, eles começam a fazer a diferença, até como jovem, né? A gente vê quando o cara é diferente, mesmo jovem. Ele desde 16, 15 anos já era muito diferente dos demais, né? E, claro, nessa Libertadores, ele só não tinha experiência, né? Mas isso com o futebol dele, porque ele é um cara que não liga assim para pressão, ou se sente muito pouco. Então, um cara que jogava à vontade e o jeito dele jogar, né? Assim, um pouco irresponsável, com seus dives, com as suas... Então, ele fez muita diferença, né? Claro que nós tínhamos outros jogadores, né? Que eram um time muito forte, né? Mas o Neymar, realmente, já naquela época, já mostrava que o caminho dele vai ser mesmo brigar pelo melhor do mundo. É difícil, né? Porque a gente está praticamente vivendo isso, está muito perto. Então, a gente não tem noção do que a gente representa, do que a gente faz, na verdade. Mas sabemos, sim, que estamos trilhando um caminho, uma história, na verdade. Acho que a nossa amizade fora de campo é o que faz render a MSN. O Neymar, realmente, é um dos melhores jogadores do mundo, dividido. A preferência com o argentino Messi, que também é um ótimo jogador. Dá gosto, dá prazer de ver. Quando o Barcelona joga, quando eu sei que o Neymar vai jogar, eu já preparo a minha poltrona pra assistir um grande jogo e assistir os gols dele. Não tem medo de dar um dibo. O cara que, por exemplo, se você convida ele aqui agora, aqui na minha casa, ele pega uma bola e joga a bola aqui dentro. Ele adora fazer isso. É a vida dele, entendeu? Então, o cara que faz disso, faz da profissão dele uma alegria pra quem está vendo, né? A gente está vendo agora no Barcelona, que ele faz todos os domingos. É uma coisa que está cada vez melhor, né? É o maior ídolo hoje, né? No futebol brasileiro. É o maior jogador hoje que nós temos. Com certeza, pra mim, é um cara que eu me espelho também, apesar de sermos amigos e temos a mesma idade. Mas é um cara que eu me espelho. Eu creio que muitos brasileiros também. E você vê o futebol que ele joga na seleção, no Barcelona. Então, é realmente empolgante. É uma referência dentro da seleção hoje. É um jogador importantíssimo. Quando ele está jogando, é sempre muito bom pra seleção brasileira. Ele chama a responsabilidade do jogo. Isso é importante pra seleção, né? Ter ele ali como uma referência. O Neymar é uma humildade, cara. Um moleque tudo bem pra caramba. Dependendo do ambiente que ele chega, ele fica com vergonha. Um ambiente que, por exemplo, se convidar ele pra ir num churrasco, na minha casa, por exemplo. Ele chega, ele não conhece o pessoal, ele fica um pouco intimidado. É um cara que procura tratar todo mundo bem. Isso, quando a gente estava aqui, vinha 50, 100 crianças e ele atendia todo mundo. É o lado básico do cara. Um lado humano. Um lado humano que eu admiro. Os jogadores, realmente, eles chegam no hotel, vão pro quarto e não saem mais do quarto, né? Não são assim socialmente, né? Porque existe essa desconfiança, né? Então, o Neymar não. O Neymar é muito diferente. O Neymar, no aniversário dele, por exemplo, aqui em São Paulo, é um dos exemplos, sabe? Pra ele dizer o que é o Neymar. Ele, no aniversário, sempre fazia em São Paulo, nessas baladas que eles vão, né? E ele, as primeiras pessoas que ele era convidado, e ele punha um ônibus lá na porta do Cesteiro Santos, eram os funcionários do Santos. Todos. Cozinheiros, jardineiros, tudo. Os mais humildes eram os primeiros a ser convidados, entendeu? Porque ele é um cara que ele ainda lembra muito do passado dele. Por isso que ele é assim. Então, ele respeita muito as pessoas. Para você ter uma ideia, quando terminava os treinamentos aqui, que a gente fazia aqui no CT, a primeira coisa que ele fazia, ele falava assim, Professor, eu precisava bater um pouco de falta, posso? Claro, fique à vontade. Ele pegava um saco com 15, 20 bolas, punha dois goleiros aí e ficava treinando. Ele mesmo procurava se corrigir. Do jeito que ele foca nas coisas que ele deseja ser ou que ele pretende ser, ele não vai demorar muito. Eu vou ter a felicidade de vê-lo como o melhor jogador do mundo. Hoje ele está completamente inteiro para ser o melhor do mundo. Voltado tanto dentro quanto fora. Muitas pessoas veem o Neymar, né? Festa, essas coisas. Mas esse ambiente dele é quando ele está de férias. Ele tem uma equipe de trabalho dentro da casa dele 24 horas. Então assim, é um moleque que ele sabe o que quer, respeita a posição de cada um, como ele respeita o Messi, respeita o Soares, mas ele sabe o que ele quer. Por isso que é esse cara que nós estamos vendo aí e se preparou para isso. E há muito tempo que a gente fala isso, vai ser o melhor do mundo, porque não tem outro caminho. É só o Messi parar que ele vai ser o melhor do mundo, que já é o segundo. Então é mais por tudo isso. É difícil você dar dica para uma pessoa. Porque você vê muitos jogadores que têm qualidade e não acabam alcançando seus objetivos. E isso acaba sendo triste. Mas eu acho que vejo o foco, né? De sempre na sua família. De confiar na sua família. De ter seus amigos perto. Então eu acho isso que é importante. Tem que ter o foco. Treinar. Se dedicar ao máximo sempre. Às vezes me perguntam qual o melhor ataque do Santos de todos os tempos. Mas está na história. O Edorval, o Mengalvo, o Coutinho, o Pelé e o Pepe. E aí o torcedor falou, mas e o Neymar? Aí eu falei, jogaríamos com seis no ataque. Com esse valia a pena. Alemane do seu dom. Ok. Aplicação bateal. Obrigado. Obrigado.